Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e gostaria de convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo, a gente tem recompensas realmente bem legais. Além disso, nós temos dois grupos de promoções do Central HQs, no Telegram e no WhatsApp. Os participantes concorrem a sorteios mensais de quadrinhos e eu posto lá realmente aquelas promoções que valem a pena. Não é qualquer promoção de 5%, 10%, tem que ser promoção aí de 30% ou mais. Além disso, se você for fazer suas cumprinhas tanto no site da Amazon, Panini ou loja Mundos Infinitos, acesse aqui os links do canal. Dito isso, vamos à parte de aquisições. Eu vou abrir com os mangás da editora Pipoca e Nanquim. O primeiro deles é Mandala de Fogo de Shishimomoto. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, material que conta aqui com a sobrecapa e aqui a capa da edição. E depois, obviamente, eu vou mostrar com mais detalhes quando eu resenhar esse material. Provavelmente, já vai ser na próxima quinta-feira. Além disso, vem esses cardzinhos aqui do Gozek Kojima em relação à lenda de Musashi. O próximo mangá da editora Pipoca e Nanquim é As Esculturas Sem Cabeça, de Junji Ito. Junji Ito, que está na Comic Con Experience de 2023. Inclusive, hoje é o último dia da Comic Con. Então, você tem a oportunidade de pegar o autógrafo dele, não só nessa edição, mas em várias outras. É uma publicação com sobrecapa, papel polo em bold, preto e branco. Também vou resenhar esta publicação em breve aqui no canal. Mais Pipoca e Nanquim, mas agora não é mangá, eu estou falando de Copra Round 6. Eu estou atrasado com a minha leitura de Copra. Eu falei só das duas primeiras edições. Porém, agora, final de ano, nas férias, eu pretendo colocar a minha leitura em dia. E eu vou estar resenhando as próximas edições de Copra. Provavelmente, o volume 3 e 4 juntos, depois o 5 e o 6. Agora, vamos com a Hyperion Comics, com dois materiais que eu comprei na Black Friday. Foi na Livrarias Curitiba. Se eu não me engano, eu peguei com 40% ou 50% de desconto. Então, eu tenho em mãos aqui, trio de John Byrne. Não tinha como não adquirir essa publicação, visto que eu sou fanzaço do John Byrne. Eu pretendo também resenhar esse material para vocês. E também, o segundo volume de Yuzagi Yojimbo. Olha só. Eu já fiz a resenha da primeira edição lançada pela Hyperion Comics, do Stan Sakai. Então, você consegue encontrar essa resenha do volume 1. Eu também pretendo fazer desse volume 2, série vencedora do prêmio Eisner. Agora, com a Panini Comics, um material Marvel e um DC. Primeiramente, o da Marvel, que é Homem-Aranha, a Caçada Perdida, da série Lendas Marvel, do J.M. DeMatteis. Galera, publicação que o pessoal falou muito bem. Eu adorei a arte de capa. Também pretendo resenhar esse material para vocês. Não sei se é uma edição comemorativa em relação à Última Caçada de Craven, né? Que, inclusive, conta com os próprios roteiros do J.M. DeMatteis. Mas, de qualquer forma, em algum momento eu também vou estar resenhando esse material aqui para vocês. Edição com papel puxê e capa cartonada. E pela DC Comics, nós temos o quarto volume da série do Asa Noturna, que concorreu ao prêmio Eisner. O próprio Bruno Redondo, que é o desenhista, também concorreu. E, se não me engano, ganhou o Eisner, né? Não sei se foi a série ou o próprio Bruno. Mas, é uma publicação que eu realmente estou gostando. Teve ali alguns baixos momentos, mas, de modo geral, realmente é um material acima da média. Talvez seja a melhor publicação da DC na atualidade. Para finalizar a parte de aquisições, duas publicações que eu adquiri também na Black Friday, né? Tem que aguardar os bons descontos. Se não me engano, foi com 30 e poucos por cento, 40 por cento. Dois quadrinhos da Dark Side Books. O primeiro deles é Little Monsters, do Jeff Lemire com o Dustin Nguyen. Não sei como pronuncia exatamente esse sobrenome. Eles que já fizeram dupla em outras publicações. Edição bem bonita da Dark Side, para variar, né? Material imã de comics. Com papel cuché, preto, branco e cinza. Olha só. Em algum momento, eu devo resenhar esse material aí. E finalizando de vez, né? Nós temos Ave de Rapina. Uma graphic novel de Sokol, de Dave McKean. Ele que foi o capista de Sandman. Tem várias outras obras que já saíram no Brasil pela própria Dark Side Books. É um álbum maior do que formato americano. Uma edição também bem bonita. Tem aqui, ó, no título, eu acredito que brilhe no escuro. Tá? Não fiz o teste ainda. Esqueci qual que é a tinta utilizada, mas enfim. Material também com papel cuché. Só que esse daqui é colorido. Com aquelas colagens que o Dave McKean costuma fazer em relação ao seu trabalho artístico. Bom, essas foram as aquisições e agora nós vamos às breves resenhas. Começando com mais uma edição inédita de Tex, mensal da Mythos Editora, quadrinho italiano Bonelli. Eu tenho em mãos aqui a edição 648, barra 13, o Platô da Loucura. Com roteiros de Moreno Buratini e a arte de Michele Rubini. Esse desenhista aqui desenha demais. Realmente um traço lindíssimo. Assim como foi do arco anterior, o Maston Tuono. Nossa, o cara monstruoso para desenhar. E aqui nós vamos ter uma história mais atípica do Tex. Que normalmente não envolve coisas sobrenaturais ou muito lendárias, fantasia. Aqui nós vamos ter o famoso chupacabra, né? Aquele ser mítico que invade fazendas, mata os animais, chupa todo o sangue deles e tal. Então nós vamos ter duas histórias que vão correr em paralelo. Já no início da publicação, um estudioso aí do assunto, que gosta dessas questões mais fantasiosas e lendárias, acaba recebendo um grupo de moradores que afirma ter encontrado vestígios desse chupacabra. Esse estudioso acaba se interessando, monta uma expedição, né? Mas ele sabe que corre-se um grande perigo porque nessa região do Platô da Loucura, alguns homens já foram em busca, né? De uma investigação mais profunda em relação aos chupacabras e acabaram não voltando. Tanto que o servo dele, aqui um grande companheiro, teme muito pela segurança deles. Em paralelo, o Tex, ele está investigando o bando de madeira, que é um cruel assassino, um bandido ali, que tem sangue mestiço, né? Ele tem alguns parentes ali, ascendência indígena. Então, ele acaba, inclusive, buscando ajuda com uma tribo que acabou enfrentando o Tex durante essas buscas pelo bando de madeira. E aí vai ter alguns enfrentamentos, enquanto paira, né? Esse terror sobrenatural dos chupacabras. Esse daqui... Essa daqui, melhor dizendo, é uma história que demanda continuação. Ela vai seguir pelo próximo volume, pelo menos. E o Tex, ele vai se deparar, né? Com esses chupacabras que atacaram ali várias pessoas no decorrer da história. Os desenhos, conforme vocês viram, realmente são excelentes. Até aqui, galera, história realmente muito boa, de qualidade. Fiquei curioso para ver como tudo vai se resolver nessa publicação. E aquele lance, né, galera? É uma edição que ela teve a numeração zerada, né? E mantém a numeração antiga. Uma oportunidade para novos leitores começarem a acompanhar as histórias inéditas, tá? Essa daqui, para vocês terem uma ideia, saiu em fevereiro de 2023, lá na Itália. Então, fica a dica aí para vocês. O próximo quadrinho também é Italiano Bonelli, Dylan Dogg, volume 37, A Fada do Mal, material da Mythos Editora, publicação também no formato italiano. Traz a história número 79, de abril de 1993. Roteiros do Claudio Chiaverotti e a arte do Roberto Rinaldi. É uma edição com início, meio e fim, tá? Basicamente, nós temos aqui uma publicação lindamente desenhada pelo Roberto Rinaldi, que vai trazer uma espécie de maldição. A Banshee, né? Que tem o significado aí de Fada do Mal, é uma garota que vive ali na Irlanda e ela busca o auxílio do investigador de pesadelos, porque todas as pessoas próximas a ela acabam morrendo de formas estranhas. Então, o Dylan Dogg acaba entrando nessa investigação, ele recebe 5 mil libras para isso, porque o pai da Banshee, ele acabou morrendo de uma maneira realmente muito suspeita. E aí, conforme o Dylan Dogg vai investigando, percebe-se que tudo que está relacionado com essa garota, a Banshee, pode se transformar numa espécie de mal. Tanto que surge um boneco, que obviamente é uma clara referência ao Chucky, o brinquedo assassino, que ganha vida e sai matando várias pessoas e de uma forma até mesmo aleatória. Ele é um boneco que tem uma espécie de loucura na cabeça, assim como outros monstros acabam aparecendo, né? E até mesmo Duendes e Fadas, aqui tem um encontro desse boneco com esses Duendes e Fadas. Eu realmente estava curtindo bastante a pegada dessa publicação, todo esse mistério que estava acontecendo, como que se explicaria, inclusive, essa maldição que envolve a Banshee, né? E aí, o Dylan Dogg acaba meio que se apaixonando por ela, ele sempre ama todas as mulheres que ele conhece, né? E vai para a cama com elas também, né? É um cara sedutor e tal. Talvez ele até se aproveite da fragilidade delas para isso. Mas, de qualquer forma, eu gostei de como é explicado a questão dessa maldição. O que aconteceu realmente, né? É algo relacionado à cultura celta e tal. O problema é o desfecho, né? Você entende a origem dessa maldição, mas os efeitos dela ficaram muito perdidos dentro da história. Não tem algo realmente lógico ou razoável. Parece que essa maldição, sabe, podia acontecer qualquer coisa. Então, realmente ficou bem frágil o final, né? Dessa história aqui, eu realmente achei que decepcionou. Porém, o desenvolvimento, tudo funciona realmente de forma bem interessante para o leitor, com uma ótima arte aí do Roberto Rinaldi, como eu já mostrei para vocês. Então, é assim. A jornada é boa, mas o final eu achei decepcionante. E agora, nós vamos com a Marvel Comics. E eu vou comentar com vocês as histórias que estão saindo dentro da nova mensal dos Vingadores, que teve a sua numeração zerada. Material da editora Panini Comics, mês de referência a dezembro de 2023. Vou abrir aqui, então, galera, com Vingadores, edição número 1, com uma nova equipe criativa, liderada pelo Jed McKay, que vai ser o roteirista. Ele que também escreve a série do Cavaleiro da Lua, entre outras publicações. Vamos ter, basicamente, a formação de uma nova equipe dos Vingadores. E quem se torna a líder dos Vingadores é a Capitã Marvel. Óbvio, tem que ser ela. Galera, não é um problema a Capitã Marvel liderar os Vingadores. Até porque os Vingadores já tiveram lideranças femininas anteriormente. A Vespa já liderou, se não me engano, a própria Viúva Negra, dos anos 90 também. Então, não é um problema. O lance é que a gente sabe o quanto a galera já se cansou disso. A Capitã Marvel, dentro dos quadrinhos, ela tem, sim, a capacidade de liderança. Ela não é uma personagem qualquer. Claro que a Marvel deu uma grande forçada com ela nos últimos anos. Mas até aqui, ok. Mas, você sabe, né? Aquela coisa que você fala, porra, é óbvio que iam colocar ela porque tem que ter a mulher liderando. É uma coisa muito da cultura woke. Mas, seguindo adiante, basicamente, ela vai fazer a seleção de Vingadores. E aí, ela vai conversando com cada um deles. Então, nós vamos ter nessa nova equipe. Isso não é um spoiler. Está na própria capa da edição. A Feiticeira Escarlate. O Visão. O Thor. O Sam Wilson como Capitão América. Pantera Negra. E aí, quando chega no Pantera Negra, putz, cara, o Jed Mackey, algo que ele faz, inclusive, na própria série do Cavaleiro da Lua, ele dá uma forçadaça, assim, sabe? Ah, sou o Pantera Negra, o homem mais perigoso do planeta. Sabe? Uma coisa meio remetendo ao Batman da DC Comics, né? O próprio Cavaleiro da Lua também tem isso nas suas histórias, escritas pelo Jed Mackey. E pelo que eu vi também, e aí eu não estou acompanhando a série mensal do Pantera Negra, ele não é mais rei, está meio que isolado, né? Já não é mais o Pantera também, pelo menos não oficialmente, por Wakanda. Mas ele também teve o lance de uns protocolos para explorarem as fraquezas dos Vingadores, né? Algo que o Batman fez na DC Comics, na famosa Torre de Babel. Então, é uma coisa realmente muito forçada em relação a algumas coisas que o Jed Mackey coloca dentro da história, mas essa primeira edição é basicamente uma formação de equipe, que não tem como tecer grandes comentários, eles vão enfrentar o clássico vilão Terminus dos próprios Vingadores, né? Então, estão utilizando seus poderes e bolando estratégias para realmente vencer esse embate aí. E no final da edição, a Capitã Marvel, que estava salvando todo mundo desse vilão, ela acaba sendo transportada para um outro local. E aí, nós vamos ter um suspense do que vai acontecer na segunda edição. É um começo bem mais ou menos, né? É uma equipe aí ok de formação, pelo menos na minha opinião, mas o Jed Mackey, ele força ali em alguns pontos que acaba me incomodando. Mas vamos ver aí como que essa nova série vai se desenvolver pior do que o Jason Arrow fez? Com certeza não vai ser, porque daí é o fundo do poço, né? Você já chegou no fundo, vai ter um alçapão para você descer mais. Eu não acredito nisso, acho que o Jed Mackey vai conseguir entregar algo pelo menos melhor, né? Do que foi feito pelo Jason Arrow. Então, vamos aguardar aí as próximas edições. Ainda dentro da mensal dos Vingadores, nós temos a estreia do Invencível Homem de Ferro, edição número 1, que vai contar também com uma nova equipe criativa. Gary Duggan vai escrever as histórias dessa nova série do Homem de Ferro. E eu particularmente gostei bastante da série anterior, que foi escrita pelo Christopher Cantwell. Eu realmente achei que ele fez um trabalho primoroso à frente do título aí, né, do Homem de Lata. Só o início lá, que ele quis dar umas lacradinhas, umas coisas meio, putz, que não precisava, sabe? Vou rebaixar o Homem de Ferro aqui para elevar a mulher ali da Felina, né? Ah, pelo amor de Deus, ficou uma coisa que felizmente ele abandonou, né? Aí seguiu com as histórias aí, explorando realmente os vilões, a personalidade, né? Os fracassos e as vitórias aí do Tony Stark. Mas falando dessa edição agora, escrita pelo Gary Duggan, também trata-se de um início, né? Onde basicamente vai trazer as repercussões e consequências até da fase anterior, onde o Homem de Ferro perdeu toda a sua fortuna, porque ele fez questão de comprar todas as armas de destruição em massa. Então ele torrou a fortuna dele, mas obviamente um cara tão rico quanto ele tem ali os seus esconderijos, os seus laboratórios, ele tá morando agora num prédinho ali, mais humilde, e embaixo tem um laboratório onde tem armadura, que é uma armadura mais clássica, inclusive, só que acontece uma grande explosão ali. E aí os Vingadores são chamados, ele ficou muito ferido, e uma senhora acabou morrendo. E os Vingadores não sabem dizer se houve um ataque externo ou se foi justamente pelas experiências ali, né? Que o Tony Stark acaba fazendo no seu laboratório. Então ficou esse ponto de interrogação. O lance é que conforme a história avança, vem um robô, uma coisa assim, atacar, né? Um Homem de Ferro. E o Tony Stark tá disposto a simplesmente destruir esse robô, porque ele faz a análise e percebe que, na verdade, é só um robô. Mas, quando ele tira a máscara, ele percebe que, na verdade, tem um humano dentro ali, todo modificado e tal. Então, você percebe que estão, na verdade, fazendo uma grande tramóia, uma armadilha pro Tony Stark, mais uma vez, ser acusado de ser irresponsável e ter tirado a vida de um inocente. Então, vamos ter aí uma grande trama por trás, que vai ser desenvolvida nos próximos volumes. Achei um início ok também, não dá pra tirar muitas conclusões. Vamos aguardar aí o desenvolvimento da série do Invencível Homem de Ferro. Então, eu vou continuar acompanhando essa publicação. E, pra terminar de vez, vamos com a edição número 6 da série do Hulk, que conta com Philip McKenney de Johnson nos roteiros e Nick Klein na arte. Ele retorna a desenhar esta publicação aqui. Esse material ainda está saindo nos Estados Unidos, por isso que você não está acompanhando ele ainda aqui no Brasil. Eu espero, inclusive, que ele saia no formato encadernado, né? Porque as histórias do Hulk, da série anterior, estavam saindo dentro da publicação Avante Vingadores, que é um mix que tinha também Pantera Negra, entre outros personagens. Mas, voltando aqui à edição número 6, basicamente, o Hulk, né? Nessa trama de terror, terror meio Marvel e tal, né? Ele enfrentou lá entidades antigas, tem a anciã, mas meio que deu uma pausa nisso, né? Porque na edição anterior, o monstro do pântano, não, não, homem coisa, acabou chamando o Bruce Banner ali, apresentando o panorama geral do que está acontecendo. Tem uma tal de bruxa do pântano que, vamos dizer assim, assediou ali a Charlie, assediou não no sentido sexual, né? Estou falando de criar ali uma espécie de ilusão com o irmão dela, que já morreu e tal, e aí ficou perturbando a mente dela, conseguiram vencer mais esse obstáculo. E nessa edição número 6, nós temos um início de arco de histórias, onde teremos o espírito da vingança. Mas não é o motoqueiro fantasma Johnny Blaze, ou o Danny Kitt, ou qualquer outro aí mais recente. Parece ser um motoqueiro fantasma da Segunda Guerra Mundial. E também não ficou claro se existe um hospedeiro humano, ou já é o espírito direto. Tem que acompanhar as próximas edições. Mas, basicamente, o Bruce Banner e a Charlie, eles estão seguindo com o seu caminho aí, tentando se proteger dos ataques desses monstros Marvel, até que eles se deparam com uma cidade que está sofrendo o ataque de uma espécie também de chupa-cabra, assim como na edição do Tex. Então, eles estão ali realmente bem receosos com o que está acontecendo, e aí nós vamos ter um breve enfrentamento aí do motoqueiro fantasma da Segunda Guerra Mundial com esse Hulk aí que está dentro dessa trama de terror aí, enfim. Eu ainda continuo achando as histórias mornas, né? Você tem essa suspensão, paralisação do que seria um grande arco de histórias envolvendo seres ancestrais, monstruosos e tudo mais, né? Para ter esse crossover aí com o motoqueiro fantasma. Basicamente, é o monstro da semana da Marvel no título do Incrível Hulk, né? Então, continuo a mornos, realmente não me empolguei ainda com essa série aí do Philip Kennedy Johnson à frente do título do Hulk, mas tem uma transformação realmente muito bacana com a arte do Nick Klein, né? É uma coisa bem monstruosa, bizarra, assim, talvez até em grande referência o que o Joey Bené fazia dentro da série do Imortal Hulk, né? Então, tem ali uma transformação realmente bem interessante. Então, basicamente, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre algo que eu falei aqui. Se for, fazia suas comprinhas tanto no site da Amazon, loja Mundos Infinites e da Panini. Acesse os nossos links, conheça o nosso Apoia-se e também participe dos nossos dois grupos de promoções, beleza? Um abraço para todos e fui! Tchau, tchau, tchau!